Bom dia, bom dia meus amigos. Tamo aqui com o nosso amigo Júnior. Bom dia, galera. E o nosso amigo Alexandre aqui, ó. Oi, Alexandão. Nós vamos aqui fazer uma caçadinha boa, se Deus permitir. O clima tá maravilhoso, papai. Os bichos já tão começando a se aquecer, meus amigos. Tamo por aqui devagarzinho. Um abraço a todos.